Música 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 Se você gosta de vovó, tem que ter um... Oi! É boa maneira dela, cara! Eu vou tocar, eu vou... Pra você fazer, eu vou levantar Mas eu vou... Eu vou tocar, eu vou... Eu vou tocar, eu vou... Pra você fazer, eu vou levantar Eu vou tocar, eu vou... Eu vou tocar, eu vou... Eu tô com esse vovó E tô com o seu vovó E vem pra cá, não vem ver o parado E você meio digno que o meu sol tem se unhado Já curtiu e esse teu cabelo E o teu cabelo morre no meu sangue O meu sonho que tá gritando e me lembrando Seu cabelo se te atingindo e me lembrando Eu vou tocar, meu bom Pra você que eu serei, deixa eu levantar Na meu bom Segura, deixa eu levantar Eu vou tocar Olha aqui pra você, mas eu só levantar Não é não, meu bem Eu sou um sucozinho de gosser Eu já vou tocar uma mulher que eu da santa rock E eu já vou tocar uma mulher que eu da santa rock E eu já vou tocar uma mulher que eu da santa rock E eu já vou tocar uma mulher que eu da santa rock E mais um momento Um, cinco, um Um, cinco, um, cinco, um E o teu cabelo morre no meu sangue E isso eu vou tocar uma mulher que eu da santa rock E eu já vou tocar... E eu já vou tocar... E na guitarra Marcos Bahia G spirits war, Brunei Beate namoro Achei tamo nesta noite Que linda, obrigado pelo carinho que vocês tem aqui no Forro Boys. Rapaz, olha só a mão que tá linda aqui de ser hoje, gente. Bom, aqui demais, ônibus. Casa cheia, ó. Você tá doido, rapaz? Isso. Convido aqui no palco, meu profetão. Esse aqui é de verão. Zé Ivani, você tá aqui. Dá pra lamento ao povo aqui, meu querido. Que festa linda, que festa maravilhosa. Você é só pra liberdade. Viu? Os abençoes sempre. Eu que agradeço vocês, assim, simpatia de pessoa. É muito feliz estar aqui com vocês aqui. Esse povo maravilhoso aqui no canal. A festa foi feita pra vocês. E vocês são um luxo, tá? Pessoas maravilhosas, simples. É muito bom ter vocês aqui no canal. Muito obrigado. Tem um negócio pra nós aqui guardar, escondido aqui. Pra nós ver. Você quer ver? Quero. Você quer ver? Quero. Ô, cachaça. Cachaça do Forro Boys. Quem vai tomar a cachaça do Forro Boys aí comigo? Eita, nós. Mas leva pra lá que daqui a pouco eu vou lá para nós tomar mais um de dia, ali atrás do carro. Viu? É uma coisa que a gente vai tomar uma boa aí diretamente. Lá para a casinha pra você, tá bom? A cor do cachaça também é gerada. A casinha também fica bem. Essa nós vamos tomar agora. Vamos embora de churros de churros. Eita, irmão, vai. Eita, irmão. Nosso time, o último é que nos abençoar Um bom dia pelo ano de futebol, um bom dia Só vai passar o outro mundo em todo lado Pra ver o nosso futebol que chegou Só vai passar o coutinho, um pouco só Já vai passar o doceiro, um bom dia Já vai passar o coutinho, não vai passar o coutinho Mas não vai passar o coutinho, já vai passar o coutinho Na espinha na espinha, o coutinho Deixa o coutinho, se quebra o coutinho É sé-chan, sé-chan Me dá uma teculpa 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 É sé-chan, é sé-chan Meu filho, não tem nada Vou tomar uma Designata Como eu estou a Vouis Me dá uma teculpa Me dá uma teculpa Fé me faz É sé-quita de semana Era a pistola Na cara me deveia Prazer me deu na boca Que os sumofres sempre recolhe sobre o nosso cicador Dequiloado em Né ! Eu raça, eu ara, eu droga calo Prefei com o ryck ou para rhythm, intense Como é assim? Nova ciuto é do minha cara Eu te parei pra estudar A gente emergencia o meu furo É unsettlosa,호� appreciatea, despira Respira呼-la! Knife, Помnx, vem clicando Quero que eu estou discutendo Nossa... Versa a chância! Espírito Santo, Plunga É esperto esse lindo furo Mas Fina, mas Fina sempre certo de lutar Vais que a chance, mas tá sugiro Gente, a continua, contigo e velho cirí Vem pra espina, mas Fina sempre certo de lutar Mas Fina, mas faça chança E até o lado, e tô fazendo nada Vão, v交a uma rua, mudou nos palmos Vão nos personalizar com os robôs Eu sou um sonso, você achou? Viva passando uma caneta de vovó E é pior, mesmo a razão do meu Se você gosta de vovó, e é o teu nome Tudo que eu vou te ver, eu vou te ver Viva, viva, viva Se você gosta de vovó, viva, viva Viva, viva, viva Viva, viva, viva Nosso sol batendo Nosso sol batendo Segue porra, vai Nosso sol batendo Nosso sol batendo Segue porra, vai Nosso sol batendo Segue porra, vai Nosso sol batendo Pelo aberto Que veneno Pusindo a dança Tá querendo de bem A CIDADE NO BRASIL E a galera é topi, só vem pra pôr lá fora E entra nessa bairro aqui, assim eu tô de boa Todos os moleques giram, já tô dando pra pôr lá O barulho é nosso, o velho é papá Pra que pegar teu bolinho, é melhor pegar a tua Mas não fica de tapa Nossa, eu tô de boa E a 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 nossa, eu tô de boa Eu sei que eu fiz tudo errado, mas aprendi com os erros, vamos esquecer Pra seguir no fim, eu só te dei recepção Eu não te sigo, por favor, desculpe, estou aqui Eu tento te ver, eu não sei o que está E tu aqui, tu é sanatonia, tu é o chão e vim cantar Lá, eu deixo o medo em mim E você tem que dar certo E eu sou uma pessoa, na virtude de dar de menos E o que eu recebo, eu não vou acarar Quem é uma perdoa, quem é uma perdoa Não fosse amor, não fosse amor, não fosse amor Quem é uma perdoa Tu, 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 tu Não é como tu Não é como tu E nem é a tua tua E o xuxu Tu, tu, tu Não é como tu E não é como tu Não sei como se me perdo, não sei que eu estou lembrando Mas aprendi com os erros, vamos esquecer Mas sei que eu fico aqui, e só se tem recepção Não sei como se me perdo, não sei que eu estou aqui Não sei como se me perdo, não sei como se me perdo E por aqui tu sai de mim, eu sou o que me perdo Ai meu Deus, como eu queria, e você vem atrás de mim E não sei como uma pessoa, na virtude eu me quero comigo Eu te aceito, não vou lá Quero amar, perdoa, tenha perdoa Não vou falar do amor de Deus, não vou falar do amor de Deus Quem é a perroa, quem é a perroa? Como é a perroa, como é a perroa? Quem é a perroa? Quem é a perroa, quem é a perroa, quem é a perroa? Quem é a perroa, quem é a perroa? Quem é a perroa, quem é a perroa, quem é a perroa? Amado por um pouco não gostou Cheguei, irmão Chico, cheguei Estudou, tendo o meu melhor Sem parar de conquistar Agora eu quero que você sou louca, escolhido Muita vida, deixei-me chamar Muita vida, não consigo ficar Muita vida, deixei-me chamar Por dez anos, ou mais ou mais Sou seu amor que me satisfaz Viu o seu paixão, viu o seu? Cheguei, irmão Chico, cheguei Faça um amor e no primeiro Aceitar de conquistar Agora eu quero que você sou louca, escolhido Muita vida, deixei-me chamar Menina vida, não consigo ficar Menina vida, deixei-me chamar Por dez anos, ou mais ou mais Sou seu amor que me satisfaz Menina vida, deixei-me chamar Menina vida, não consigo ficar Menina vida, deixei-me chamar Por dez anos, ou mais Só seu amor que me satisfaz Descobre E abra o teu coração Davi no chão Davi Toma mais sucesso para vocês Você se humilha agora Você se humilha agora Você já me cal intrigue Vidaja Strike E aqui eu estou cantando, não me parei mais calmo Eu lembrei a escola para aprender a missão Só eu peguei o que quer, o que está acertou Eu sei que na hora eu me apaixonei Eu curioso, eu amoffsiu O que現ou nisso, que é o que está acertando Eu sí, eu sou, eu sou, eu estou cantando Eu sei que na luta, eu sou, eu sou E a minha vida Oh 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 Eu vou ser credor No nosso corretivo E a minha vida E a minha vida E a minha vida Na universidade E nos deu o sangue Não tira um resistir E a minha vida E a minha vida E a minha vida E nós E a minha vida E a minha vida E a minha vida Eu sou uma Convido E a minha vida Quando existe Ficarei No nosso apartment Um Brasil Nas anos Veja O nosso A CIDADE NO BRASIL 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 E por essa loucura eu puxo até perder o descoço E não me quer ser amor Não te deixe secar, carrega aqueles que não sentem nada E falo isso lá no meu colchão, não faça aquele mar de coxão Não te deixe secar, carrega tua comida Insodável de curtição, carrega ele na pressão E não me citar, carrega deine cheve Não te achar, lhe darça tudo que tu gosta E não me citar, carrega ela te apercei Não te achar, lhe darça tudo que tu gosta Não me citar, carrega Your company Um dia. Só dá pra pensar. Não é o tempo. Não é tomar o tempo. Quando a gente não vier sabeなら pó pra ver? Todo pra tentar pegar! Agora os seus textos são mais bons amidas alles, princesa! Coincadras. O casamento éoso. Eu cheguei tudo, deixei meu orgulho Toma conta de mim Na estoura é uma zera Feliz na altura do coração do meu De mim sou salmoso a perder Pra me perdoar Sem você eu não vivo O mais é que tu me perdi Não desliga tudo Estudião é pílido É isso, é isso, é isso Vem cá comigo Deixa eu ser Deixa eu ser Seu brigo O que eu tinha Perfeito Paixão e tal Tem mais uma chance Pro meu coração Vem cá comigo Deixa eu ser seu amigo Querido Por que eu te amo Me perdoa paixão Tem mais uma chance Pro meu coração Vem cá comigo Vem cá comigo Cuidado Saúde Vou te dar Talvez Te dei Quero te dar 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 Eu não me perdi, não me diga a dor Isso é o meu pedido, meu milificador Desde eu ser seu amigo e tu Por fim eu tinha o meu pedido, minha paixão De mais uma chance pro meu coração Do fim eu tinha o meu pedido, minha paixão De mais uma chance pro meu coração Eu vou pra você Eu sou o meu pedido, meu pedido, minha paixão Eu sou o meu pedido, meu pedido, minha paixão Eu sou o meu pedido, meu pedido, minha paixão Música E a guitarra é nervosa, marca a Bahia, só que simulou uma emoção, e chegando a terra, vai para o rio, subindo a voz, subindo aquele dia, e eu deixo que é verdade, e vem da sua vor e mexeu o que vai dar, vai para o rio, subindo aquele dia, e vai se afrontar, vaiá para o rio, subindo a voz, subindo violet e subindo aquela Comerida o sol e o som, بعida a voz, subindo aquele dia, e eu deixo que é verdade, e vai produzir um jovem um real, que não tenha ac te ver,presa, cap legal e ouro, já é a menor depoimento do passado, cada vez que assine que validateate Tá difícil fazer um passinho, tá? Quem gostou de um gritão aí? Vamos filmar o estado de verdade, é isso, viu? O senhor tá pesado hoje, vamos lá. Tá dando pra fazer um passinho aqui, vamos lá. Hoje tá difícil. O Tunin quase matou nós dois, falou. A aldeia da vida. Aí sim. O Tunin, tamo junto. Ela toca de verdade, viu? É de tudo, meu amigo. Fala, gatona. A pai já quase não comeu nada, né, bairro? Comênia? Comênia? Então, toma uma cachaça daqui a pouco. Toma uma, toma uma. Comprar uma comigo aí. Não é, bairro. Não é, bairro. Essa aqui vocês conhecem, ó. Puxa, não é, bairro. Puxa, não é, bairro. E essa aqui não vem o suro, tá? Não, não. O rio. Comprar uma miúde. Vem, ó. E o rio, tá? Puxa, não é, bairro? E o rio, tá? O WhatsApp vem me concessionar No fim de semana É o fim do barco No fim de semana Eu vou acabar Se não tiver eu vou acabar Com a roupa É bom demais Se não tiver eu vou acabar Se não tiver eu vou acabar A carinha é o show O jadeu é o lugar Mas aonde eu estou Deu, deu, deu A carinha é o show Tu sabe o show A carinha é pra cá Não vai ver o pé 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 Eu vou pra mim, eu vou, eu vou, e não me lembro Então agora eu vou. Eu tô querendo, eu tô quarentena